Neste momento, vamos fazer nossa revisão sobre técnicas de múltiplo acesso. A primeira técnica de múltiplo acesso desenvolvida foi a divisão por frequência, ou FDMA, onde cada aparelho recebe uma frequência específica para se comunicar com a torre. Neste caso, temos uma limitação pelo número de frequências. Na segunda geração de telefonia celular, nós temos o TDMA, que é a divisão por tempo. Isso quer dizer que dentro de determinada frequência, cada aparelho celular tem um slot no tempo, ou seja, a frequência vai trocando de aparelho celular ciclicamente. Também na segunda geração, nós temos implementado o CDMA, que é a divisão por código. Isso quer dizer que todos os telefones estão na mesma frequência, mas envia informação codificada diferentemente. Essa informação é multiplexada e depois decodificada em cada canal individual.